Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre Type Annotations no Python aqui e já pra começar de cara, já falando, ó, não passei nem dois segundos já falando do assunto do vídeo o que que são Type Annotations, né? Se você já utilizou qualquer linguagem de programação estaticamente tipada você tá em casa, isso aqui vai ser mais do mesmo pra você só que aqui você vai ver a sintaxe, você vai entender alguns detalhes sobre como que a tipagem funciona aqui em Python que não é exatamente estaticamente tipado se você nunca utilizou uma linguagem estaticamente tipada isso aqui vai ser basicamente aprender uma nova linguagem de programação, tá? a gente vai começar, tem muito conteúdo sobre isso, tá? e muita informação, a gente pode ir do básico até o mais avançado possível o que eu vou fazer? tem um mar de conteúdo aqui e a gente vai colocar pelo menos a nossa canela dentro desse conteúdo ali, tá? então a gente vai entrar um pouquinho dentro desse conteúdo mas já vai ser o suficiente pra você depois pular no restante do conteúdo, tá? então a gente vai falar sobre Type Annotations aqui no Python Type Annotations refere-se a tipagem de dados no Python você não é obrigado a utilizar tipagem de dados mas é recomendável que você faça essa tipagem para que você utilize um linter, por exemplo, como MyPy para você detectar erros no seu código e para você documentar melhor o seu código, tá? você vai ver isso tudo ao longo do vídeo e eu espero que ao final dele você saia compreendendo tudo aqui só mais uma informação antes da gente ir para o código eu vou utilizar o Python 3.10 e eu vou utilizar os recursos do Python 3.10 então você vai ver que se você aprendeu tipagem de dados utilizando versões anteriores do Python nessa versão é um pouquinho diferente e é justamente sobre isso esse vídeo aqui então agora sim, vamos lá para o vídeo, vamos lá para o computador para a gente entender melhor como é que isso aqui funciona pessoal, só para a gente começar aqui então no código eu criei um ambiente virtual, tá? eu já mostrei como criar um ambiente virtual no Python várias vezes aqui no canal criei um ambiente virtual só para eu ter o meu ambiente virtual aqui eu estou utilizando o Python 3.10 na verdade essa não é a última versão do Python o Python tem versões mais altas que essa já em versão estável, tá? eu estou com a 3.10 porque já estava aqui mas eu recomendo, você não vai conseguir usar alguns recursos aqui se a sua versão do Python não for a 3.10 uma outra coisa é o seguinte se você já está com seu ambiente virtual você dá um pip install mypy é o mypy que a gente vai utilizar ele já está instalado aqui, tá vendo? é o mypy que a gente utiliza para checar a tipagem tem outras formas de checar, mas eu vou utilizar o mypy aqui nesse vídeo e aí para você checar o seu código você vai digitar, eu estou utilizando o mypy e eu estou passando a pasta que ele está porque eu estou em um projeto aqui um outro projeto, não tem nada a ver com isso aqui do meu curso de TypeScript mas aqui, o meu código Python está aqui em localcode nessa pasta aqui, tá? então por isso que você viu esse caminho estranho aqui localcode main.py e aí quando eu passo o meu arquivo no mypy ele vai me informar erros eu não vou ficar utilizando o mypy para agilizar aqui para a gente então se eu ficar fazendo isso aqui toda hora vai ficar complicado para a gente seguir o tutorial então o que eu vou fazer? eu tenho a extensão Python da Microsoft instalada aqui no Visual Studio Code e a partir do momento que você instala essa extensão que é essa extensão aqui você tem algumas configurações que você pode fazer que eu já fiz aqui no meu projeto se você verificar, eu tenho isso aqui para Python eu já mostrei isso nesse canal, como eu estou te falando eu estou só te mostrando aqui o que eu tenho eu tenho configurações para Python eu tenho o Language Server que eu estou utilizando mas o que é importante aqui para a gente não é essas partes aqui de cima isso aqui são coisas pessoais aqui é o que é importante eu estou utilizando o Flake 8 tá? com o Unit Test eu não estou utilizando então aqui está só como falso e para mypy então essa opção aqui é Python Lynching MyPy Enabled e essa opção aqui Flake 8 são as opções que vão fazer com que eu possa utilizar algumas coisas sem executar o MyPy aqui porque o próprio Visual Studio Code já vai executar ele para mim a partir do momento que você ativa aquelas configurações que eu te mostrei ele vai solicitar que você instale o MyPy e o Flake 8 como eu te falei antes e aí ele mesmo vai fazer pip install MyPy e pip install Flake 8 que também já está instalado aqui então pronto agora dito isso a gente pode começar com o nosso código então vamos fazer anotações básicas em variáveis aqui em Python basicamente o Python consegue saber o tipo da variável porque o Python é uma linguagem dinâmica mas você pode informar o tipo das variáveis para ser muito específico então aqui por exemplo o Python sabe que isso aqui é uma string mas eu estou reafirmando isso aqui eu estou falando isso aqui é uma string então para eu fazer isso eu coloco dois pontos e o tipo da variável dentro desse tipo você vai ver que a gente vai ir bem mais a fundo aqui isso aqui é uma tipagem bem simples no Python 3.10 eu utilizo str int float que para falar que é float float inteiro para falar que é inteiro bowl para falar que é boolean eu utilizo um set para falar que eu tenho um set aqui eu utilizo list para falar que eu tenho uma lista aqui e eu utilizo dict para falar que eu tenho um dicionário faltou uma aqui vamos colocar ela aqui também que seria uma tupla tuple tuple beleza? e aí você pode criar a tupla com ou sem os parênteses aqui então aqui eu tenho uma tupla indicando que eu tenho uma tuple aqui e aí o que isso faz? o que essa tipagem faz? além de te ajudar com o linter ou o autocomplete do Visual Studio Code por exemplo se eu pegar uma string ele sabe todos os métodos que eu tenho naquela string ali ele saberia também porque ele conseguiria inferir esse tipo aqui no caso mas em alguns casos ele não vai detectar onde a variável está sendo criada e aí isso aqui ajudaria mas isso aqui também ajuda com eu não poder por exemplo alterar o valor da minha variável eu posso alterar o valor dentro do mesmo tipo mas eu não posso mudar o tipo então quando eu tento criar por exemplo essa string aqui com um número inteiro você vê que o Python em si não gera erros eu conseguiria executar esse código aqui normal mas o meu linter se eu rodasse o MyPy aqui eu veria o mesmo erro que eu estou vendo ali no Visual Studio Code se eu rodar aqui ele me fala localcode no main.py que é o arquivo que eu estou aqui na linha 10 seu tipo é incompatível a sua expressão tem o tipo inteiro mas a variável tem o tipo str então você não pode fazer isso e ele detecta isso e aí eu estou te mostrando aqui com o MyPy mas se eu passar o mouse aqui no caso ele fala a mesma mensagem então isso é super interessante para você ter um linter e você não fazer alguma besteira às vezes a gente faz isso aqui sem querer às vezes a gente está mexendo aqui ah eu quero colocar um número 1, 2, 3 aqui de cara ele já vai detectar esse erro e fala olha essa string essa variável que você está mexendo ela é uma str você não pode mudar ela para um inteiro tá mas se eu mudasse ela para uma outra string aí sim ele não geraria erros e o Python na execução ele não teria erro algum isso é super importante você saber porque essa tipagem do Python ela não é como a de outras linguagens de programação então você não vai ter erros no momento da execução você vai ver erros aqui no seu código como eu te mostrei aqui com o MyPy ou com o Visual Studio Code mas você não vai quando você rodar esse código ele não vai detectar esses erros beleza não essa é uma diferença entre por exemplo C++ ou Java que vai gerar erro na hora que você compilar o código aqui ele não gera nenhum erro beleza ele vai continuar rodando o código agora vamos passar para parâmetros e métodos de funções aqui por exemplo def soma e aí se eu fosse somar por exemplo x e y e retornar x e y eu teria uma função normal aqui olha a mesma função quase a mesma é um pouquinho diferente mas quase a mesma função com tipagem aqui o que eu estou fazendo a mesma coisa def x só que tem mais um parâmetro z aqui só que eu queria porque eu queria colocar um outro tipo então ó é a mesma coisa aqui tá vendo ó dois pontos float que a gente viu nessa parte aqui aqui é a mesma coisa ó def soma x dois pontos int para detectar que é informar que esses dois parâmetros devem ser inteiros e o z aqui ele é um float tá vendo e aí a função retorna um float uma coisa importante aqui sobre int e float quando você fala float quer dizer que você pode retornar ou inteiro ou float tá no caso porque o float ele é uma sobreclasse do número inteiro aqui só que quando você fala int você nunca deve retornar float você não consegue utilizar float no lugar de int mas você consegue usar int no lugar de float se eu fosse por exemplo fazer a soma aqui e passasse um a aqui para a minha função deixa eu passar o restante ó um e dois aqui se eu passo o mouse aqui ele me informa olha o argumento um aí que você está utilizando tem o tipo de str só que a sua função estava esperando um inteiro tá vendo que isso aqui ajuda os desenvolvedores por exemplo se um outro desenvolvedor estivesse usando essa função que eu acabei de criar ele entenderia isso aqui agora ele iria ler e falar ah nessa função eu não posso passar uma string então vou ter que passar um inteiro aqui agora vamos dar uma olhada nas listas aqui deixa eu comentar esse código aqui a gente viu aqui o basicão das listas né ó só eu só informei que eu tinha uma lista aqui mas não informei do que que seria essa lista e eu posso informar por exemplo eu posso ter uma lista de inteiros posso ter uma lista de pessoas sei lá eu vou te mostrar como criar o seu tipo com classes também por exemplo mas aqui na lista eu tenho uma lista de inteiros isso quer dizer que todos os itens da minha lista devem ser inteiros se eu vier aqui colocar uma string dentro da minha lista agora ele vai reclamar falando olha você falou que a sua lista aí é de inteiros mas você tem uma str aí dentro então não funcionou quando você quer mudar a tipagem só você mudar por exemplo pra string pra qualquer outra coisa depois a gente vai ver como fazer union também union seria mais de um tipo tá então posso ter uma string ou inteiro e assim a gente vai falar disso já já mas aqui a gente tem string a gente tem aqui uma lista de tuplas tá vendo aqui a gente tem uma lista e essa pode ser mais confusa mas é uma lista de lista de inteiros quer dizer que nessa lista eu tenho outra lista e nessa outra lista eu tenho inteiros é a mesma coisa vamos dar uma olhada também nos dicionários que é o que a gente viu aqui em cima que é só aqui eu coloquei só com dict mas deixa eu te mostrar aqui uma tipagem mais completa você tem um dicionário aqui você informa o tipo né que é o que a gente viu aqui em cima antes só que você pode passar os colchetes aqui no caso informando o tipo da chave e o tipo do valor então aqui ó eu tenho um dicionário onde a chave é uma string beleza e onde o valor é um inteiro nesse caso eu tenho um dicionário onde a chave continua sendo uma string mas o valor é uma lista de inteiros tá vendo ó o outro último que a gente não viu é um set então o set que a gente viu lá em cima só como set ó aqui eu tenho um set de inteiros beleza mesma informação nada nada muito complexo aqui vou comentar isso aqui e vamos ver um type alias pode ocorrer algum caso onde o tipo fique muito grande por exemplo aqui já começa a ficar grande ó lista de lista de se eu tivesse outra lista aqui dentro um dicionário se fosse uma lista de lista de dicionário com chave que é uma string e um valor que é uma lista você vê que é complicado né então eu poderia criar type alias por exemplo se eu pegar uma variável você vê que eu tô utilizando pascal case aqui só pra informar que é um tipo tá então se eu quisesse criar uma variável e nessa variável jogar um tipo isso aqui se torna um type alias ou seja é um apelido pra um tipo eu tenho esse tipo eu posso utilizar ele dentro de outro tipo então aqui ó eu tenho uma lista de inteiros então é uma tipagem de lista de inteiros aqui eu tenho um dicionário de lista de inteiros e aí eu vou utilizar o dict falando que a chave é uma str e aí aqui eu passo a minha lista de inteiros que é basicamente isso daqui tá agora por exemplo se eu criar o meu dicionário que é um dicionário que tem uma lista de inteiros eu posso informar a minha tipagem aqui então eu posso é basicamente em resumo jogar tipos em variáveis tá se chama type alias beleza vamos olhar também como fazer um type onion aqui que seria unir dois tipos ou seja pode ser lembra que eu te falei aqui em cima que aqui fica rígido né ó se eu criar uma lista de inteiros quer dizer que a minha lista só pode ter inteiros mas eu poderia também criar uma lista de inteiros e strings por exemplo ó aqui eu tenho uma string uma string que pode receber tanto uma string quanto um inteiro e aqui eu tô informando com o pipe aqui informando que pode ser uma string ou um inteiro tá então esse trecho aqui ó tá informando basicamente o tipo dessa variável pode ser uma string ou um inteiro se eu mudar esse inteiro aqui pra string ele não reclama se eu voltar pra inteiro ele não reclama de novo mas eu poderia por exemplo fazer uma lista se eu colocasse lá aquela string por exemplo ele iria reclamar e aí se eu falo tá mas eu quero ter isso eu quero ter uma lista com inteiros ou strings aí eu posso utilizar o pipe com str aqui e aí eu tô informando que eu tenho uma lista de inteiros ou strings vamos ver também tipos opcionais por exemplo pode ser em vários casos isso ocorre que eu defina uma função e eu falar aqui que o y ele pode não ter algum valor e aí como é que eu vou tipar isso aqui se eu falar que o meu y é um float e ele começa com zero isso aqui faz automaticamente com que o meu y se torne opcional eu posso chamar essa soma com o valor 1 aqui por exemplo já que o y é opcional ele tem um valor padrão aqui mas pode ser que também eu tenha um none aqui e aí eu não vou conseguir somar none com zero e aí o que eu faço nesses casos onde eu tenho um parâmetro opcional aqui eu posso fazer essa tipagem exatamente utilizando o none então o y pode ser float ou none tá e aí eu tô falando aqui tá o meu y ele se ele não vier ele vai ser none mas se ele vier ele tem que ser float beleza então a pessoa poderia passar o y como algum valor qualquer por exemplo um zero aqui isso funcionaria ou como none mesmo que é a tipagem padrão dele ali mas se a pessoa informasse por exemplo um a aí você teria um erro aqui falando olha esse tipo aqui era pra ser é um opcional né no caso era pra ser um opcional float mas você mandou uma str então não funciona tá aí como é que você faria essa conferência eu já quero te mostrar isso aqui ó que é interessante tá por exemplo if instance e aí eu informo quem que eu quero checar por exemplo eu quero checar se o y é uma instância de float aqui e aí se o y for uma instância de float eu retorno x mais y se não eu retorno x mais x por exemplo deixa eu só dar um print aqui pra você ver e aí agora o nosso código não deve mais gerar erro ele somou um mais um né x mais x de novo e retornou o dois aqui mas uma coisa importante se o y for enviado mas não for uma instância de float lembra aqui que eu te falei lá no comecinho se você executar isso aqui ele continua somando x mais x porque o y que eu mandei aqui não é uma instância de float ela é uma instância de int então se eu quiser checar float ou int eu posso utilizar a mesma coisa aqui que a gente usou lá em cima aqui eu posso usar a mesma coisa aqui então agora ele vai ter um 11 ali porque eu tô checando se o y é uma instância de float ou de int isso aqui que eu te mostrei aqui é relacionado com tipo mas funciona em tempo de execução então quando o seu código tá rodando isso aqui que eu te mostrei funciona mas a tipagem não tá a tipagem é só tipagem e só o mypy e o vscode aqui que vão checar essas coisas aqui callable o que que é um callable callable é alguma coisa que você pode fazer assim ó chamar usar os parênteses aqui na frente tá então geralmente métodos e funções são callables então você tem uma classe que tem um método que sei lá fala nome isso é um callable porque você pode passar os parênteses e executar chamar esse método e funções também são callables e aí pra eu fazer essa tipagem eu preciso importar aqui ó from collections ponto abc import callable isso aqui é o que vai fazer a tipagem tá da nossa função aqui ó eu tô falando aqui que eu tenho um tipo um type alias olha lá o type alias que é é um callable e aí aqui eu tenho duas coisas aqui nesse primeiro parâmetro eu tenho os os parâmetros da função tá então aqui eu passo outra tipagem informando cada um dos parâmetros da minha função por exemplo nesse caso eu tô criando um callable uma função ou método que recebe dois parâmetros inteiros tá e aí aqui no último aqui eu passo o retorno então eu tenho um callable uma função que recebe dois inteiros e retorna um inteiro também e aí pra eu usar isso aqui eu geralmente aqui eu vou utilizar uma outra função ou algum lugar onde eu vou precisar receber uma função desse tipo aqui então aqui eu tô com uma função executa que recebe outra função aqui desse tipo então aqui dentro dessa executa eu sei que essa função aqui ela recebe dois parâmetros inteiros e ela retorna um inteiro então eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui então aqui nessa executa eu vou fazer isso aqui tô recebendo dois parâmetros aqui um inteiro e um um outro inteiro e essa função retorna um inteiro porque ela retorna a mesma coisa dessa função aqui porque ela retorna a execução dela né então aqui na soma eu defini a função que completa esse tipo aqui então ó soma eu tenho um parâmetro que é um inteiro então o primeiro parâmetro é um inteiro o segundo parâmetro é um inteiro e o retorno é um inteiro então esse tipo aqui é igual a esse tipo aqui então eu posso usar essa função soma nesse local desse func que espera que esse tipo seja um soma inteiro e nesse caso eu posso tá se eu tivesse uma outra função de outro tipo vou criar uma soma 2 falando que aqui eu tenho um float e eu passasse aqui o soma 2 ele tá falando olha aqui agora ó se eu tivesse uma função diferente daquele tipo ele fala argumento 1 para a função executa que é essa aqui tem um tipo incompatível de callable float 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 que é exatamente isso callable né que é a função float 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 mas eu tava esperando o tipo callable int 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 tá e aí não precisa ser igual assim não tá eu poderia ter float float sei lá então aqui ó ele vai reclamar no retorno da minha função porque eu tô falando que vou retornar um inteiro e tal e aqui vai ser um float né esse retorno a execução vai gerar um valor errado aqui então por isso que ele tá reclamando como eu te falei ia ficar errado aqui que eu não vou criar um dicionário aqui era só pra te mostrar aqui isso aqui poderia ser uma str um float uma str e um int e agora vai só piorando porque agora eu não posso somar float com str tá pra você ver o quanto que a tipagem pega erros antes de você executar o código outra coisa que a gente pode fazer é criar typevars typevars são tipos que a gente pode criar on the fly ó aqui eu vou importar from typing import typevar e aí eu vou criar uma variável t do typevar t tá geralmente a gente coloca o mesmo nome aqui no tipo aqui isso aqui é a mesma é a tipagem pode ser que isso aqui começa a entrar no mundo dos genéricos coisas relacionadas com tipagem genérica que tende a ser muito mais complexo tá aqui eu vou te mostrar o basicão mesmo suponha que eu tenho uma função que tem uma lista eu não sei o que que seria o que tá dentro dessa lista ali poderia ser uma string poderia ser um number poderia ser um dicionário com chave valor enfim então quando eu tenho isso eu posso utilizar o t e o t vai garantir que eu recebo uma lista em que todos os elementos dessa lista são do tipo t que pode ser como eu te falei uma string pode ser uma um número inteiro qualquer coisa contando que todos os elementos sejam do tipo t eu poderia usar outros recursos aqui pra manipular isso mas aqui nesse caso se eu receber uma lista que tem o primeiro item como inteiro todos os outros tem que ser inteiros dentro dessa lista aqui eu tenho o index e aqui o retorno é o t porque como eu sei que a minha lista tem o tipo tudo que tá dentro dela é do tipo t e eu tô retornando a lista um dos itens da lista eu sei que o meu retorno vai ser do tipo t é meio óbvio isso mas só pra te mostrar então aqui ó o que que acontece quando eu crio uma lista aqui ó eu passo aqui ó get item pra dentro da minha lista eu passo só inteiros e retorno o índice 1 ele me fala que o que eu retornei foi um inteiro ali ó quando eu passo a tipagem pra uma string ó passo uma lista de strings e retorno o índice 1 poderia ser qualquer outro índice tá isso aqui é só um exemplo ele vai me falar que isso aqui é do tipo st type var aqui basicamente é um tipo dinâmico próximo aqui e o último que a gente vai falar nesse vídeo senão a gente vai ficar dois dias aqui falando sobre isso é que você pode criar tipos apenas criando classes se eu criar uma classe ou uma classe ou uma classe abstrata ou um protocolo isso tudo são tipos beleza? se eu criar uma classe aqui essa classe automaticamente já é o meu próprio tipo eu posso ter em alguns locais onde eu queira saber por exemplo aqui eu tenho uma classe que tem um first name last name e aí tem uma property que é um getter full name e aí ele retorna o first name e o last name se eu criar uma função ou qualquer outro local onde eu espero que esse parâmetro seja do tipo person que é o tipo a minha classe agora aqui dentro da minha do meu retorno tudo que eu chamar dentro de person ele conhece person ponto aí ele sabe que tem first name full name last name tem tudo que a classe tem beleza? do contrário não aconteceria isso se eu não informar esse tipo aqui agora person pode ser qualquer coisa tá? então se eu der um ponto ele nem sabe o que que tem aqui dentro de person e isso é muito útil aqui pra gente tá? isso aqui eu posso ser específico se eu quiser o tipo n tá vendo? n aqui eu posso ir lá e importar o tipo n eu não me lembro se o tipo n tá em typing ainda eu não conferi isso mas eu vou importar de typing aqui from typing import n e aí você pode aqui ser específico sobre o tipo n n significa qualquer coisa ou seja é a mesma coisa que eu não tipar eu posso receber qualquer coisa aqui e ele continua não sabendo o que que eu tenho dentro desse qualquer coisa tá? não recomendo muito o uso de n como eu te falei porque sempre que você utiliza n é a mesma coisa de você não tipar então eu vou colocar aqui person novamente você vai ver que ele vai voltar agora a detectar a tipagem first name last name full name last name e tudo que tinha na classe porque ele sabe que esse tipo isso aqui é o class person aqui beleza? então eu poderia também além do de passar aqui eu poderia passar retornar um dicionário de person uma lista de person por exemplo eu poderia retornar uma lista list é uma lista de person beleza? e aí eu retorno aqui uma lista de person que vai ser a minha person só né person e aí ele conhece aqui tá? e aqui ó no uso da função é a mesma coisa ele sabe que o meu parâmetro é person eu tô passando person mas se eu tentasse passar qualquer outra coisa beleza? se eu tentasse passar um antstring aqui por exemplo ele vai reclamar que ele tava esperando o meu tipo person mas que ele recebeu um tipo str beleza? então basicamente isso aqui que a gente tem pra hoje tá? desculpa se esse vídeo ficou muito longo eu tentei até já escrever todo o código aqui pra facilitar a sua vida aqui mas agora eu vou te mostrar onde que eu tava copiando isso aqui e vou te passar esse link aqui no vídeo esse aqui foi o que eu escrevi antes de começar esse vídeo aqui tá? e aí todos 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 os códigos que eu coloquei nesse vídeo eu coloquei nesse gist eu vou colocar aí pra você porque eu achei que dessa maneira eu não demoraria tanto quanto eu imaginei que eu iria demorar e realmente demorou beleza? eu vou finalizar esse vídeo aqui assim e a gente pode falar sobre isso em próximos vídeos tá? eu acho que ainda tem muito que aprender sobre a tipagem e eu tentei passar o básico como eu te falei e colocar só a canela dentro do mar de conteúdo que a gente tem sobre isso por exemplo você pode falar sobre genéricos paramos spec sobre ah tem muita coisa new var new type por exemplo nossa tem muita coisa que você pode usar se você quiser falar mais sobre isso ou saber mais sobre isso procura python.typing tá? aí você vai encontrar sobre o módulo módulo typing e a parte que eu te passei nesse vídeo tá aqui eu vou deixar aí na descrição tá? se você gostou dá um joinha aí pra gente não se esquece disso porque é muito ruim criar conteúdo que não tem joinha que a pessoa não se inscreve no canal que não marca o sininho pra receber novos tutoriais desses aqui e eu tô comprometido com você em trazer conhecimento de programação pra esse canal aqui beleza? te vejo no próximo vídeo grande abraço